Olá, pessoal! Começando mais uma aula de ciências de um ano humano. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo que a gente tratou nessa prova. Nós falamos sobre as reações químicas. Uma reação química, ela descreve reagentes e produtos. Reagentes são as substâncias que vão dar origem às novas substâncias. Como se fosse uma receita de bolo, a gente precisa juntar os ingredientes e formar o bolo no final desse processo. Então, os ingredientes que a gente está falando são os reagentes e eles ficam antes de uma seta. A gente representa essa seta como sendo uma representação da transformação que ocorreu aqui. E aí, nós juntamos os ingredientes, que são os reagentes, formando o meu produto final. Então, dentro dessa representação que a gente tem, nós representamos as substâncias com letras, que são os elementos que nós estudamos, né? Nós temos matérias aí de química. Nesse caso, nós temos uma reação de H2 com O2, que é o gás hidrogênio da lixigênio, formando água. E os itens em parênteses representam os estados físicos de cada substância. Então, G representa gasoso, L representa líquido, S representa sólido, e AQ representa aquoso, ou seja, uma substância que foi dissolvida, que foi misturada com água. Dentro desse grupo de reações, nós temos reações que liberam energia quando ocorrem, quando o fogo libera a energia em forma de calor, que a gente sente esse calor. E outras reações que precisam de energia para acontecer. Isso será porque a quantidade de energia necessária do meu reagente é muito pequena. Então, eu preciso de uma energia extra para que essa reação aconteça. Um exemplo nosso, que a gente resolveu o bolo. Não tinha misturado os ingredientes, mas para que o bolo fique pronto, a gente precisa aquecer esse bolo. Então, essas reações chamadas endotérmicas, são reações que precisam absorver energia, que não significa dentro. E as exotérmicas, significa fora, são reações que precisam liberar calor depois que as coisas acontecem. Então, elas acontecem e nesse processo de reação, ele libera uma quantidade de calor. Então, exo significa fora e liberar calor. O balanceamento de uma reação nada mais é do que equalizar, né? O balancear, botar no balanço, a quantidade de átomos de um lado do outro. Segundo a teoria de Lavoisier, nós temos que ter uma quantidade igual de reagentes produtivos. Se eu tenho um átomos de carbono no início da reação, eu vou ter que ter o mesmo, um átomo que o reagente relato por um, um átomo de cada vez. Por quê? Nas reações, eu não estou criando coisa, não destruindo, não. Eu estou só transformando essa substância. Então, o mesmo carbono que participou do reagente, ele vai estar presente em todo o final. Se eu usei um ovo na mistura do meu bolo, nos modinhos do bolo, esse ovo vai estar presente nessa quantidade no final, na forma da massa dele, com pombos, dando a textura que o bolo deveria ter. Então, eu só transformei a forma que ele está apresentado, mas a mesma quantidade que vai estar também no produto. Nesse caso, nós colocamos valores na frente dessa molécula para tentar balancear essa quantidade de átomos. Para que os dois lados tenham o mesmo número de carbonos participantes. Nós temos, basicamente, quatro tipos de reações, elas são classificadas de acordo com a forma que elas acontecem. O primeiro exemplo é a reação de síntese ou adição, que é a soma de vários ingredientes, dando em apenas um. Nesse caso, estou usando dois ingredientes, dois moléculas, dois reagentes, dando em um produto. Nós temos também a reação de análise ou decomposição, que é o oposto da primeira, onde, nesse caso, por algum motivo, seja de calor ou de outra forma, essa molécula do reagente, ela é quebrada e dividida em pedaços menores. Temos também a simples troca, nesse caso, nós temos uma substância simples, e ela vai trocar de lugar com o meu reagente, que, nesse caso, o carbono e troca de posição entre o silício, vai sujuntar o oxigênio em forma o meu nosso de carbono. O silício, que antes estava acompanhado, vai ficar agora sozinho. Então, é uma troca simples. E uma dupla troca, que é quando os meus reagentes têm substâncias compostas, estão mais um elemento, e esses elementos, eles mudam de posição suma e também não. Então, é uma troca dupla. Ok? Basicamente, foi esse o material que foi colocado nessas últimas aulas, além da relatividade das reações. As reações, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Significa uma reação reversível e irreversível. Exemplo, quando eu queimo papel, por exemplo, o papel vai se transformar em cinza, mas eu não consigo, depois, juntar as cinzas e retornar a ser papel. Essa seria uma reação irreversível. Ela tem que ser apenas em um sentido, e por isso a gente, por exemplo, procura uma seta no sentido dos produtos. Quando eu tenho uma reação reversível, isso quer dizer que a reação, ela pode voltar a acontecer e regenerar os meus reagentes, a gente, por uma certa dupla, como é essa que está na realidade. A velocidade da reação, ela pode ser modificada, de acordo com alguns fatores, como a superfície de contato, influencia no tamanho da minha substância e realizada no reagente, e faz com que a minha reação aconteça em uma superfície maior e, por isso, mais rápida. A temperatura pode influenciar na reação, em caso, algumas reações acontecem, quanto mais quente, melhor, como o bolo. Se eu passar o bolo, se eu passo na temperatura mais alta ou mais baixa, eu vou influenciar na velocidade que o bolo vai ficar pronto. O uso de catalisadores, que são substâncias que participam da reação em algum momento, mas depois ele sai e a reação acontece sem ele, mas de forma mais rápida. Ele pode ser recuperado e não faz parte do produto final. Ele entra, ajuda a reação a acontecer, depois ele é retirado da reação final. Bem, essa foi a nossa revisão, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, bons estudos e boa qualidade.